Boa noite, queridos passageiros. Queremos parabenizá-los por escolherem o voo 001 com destino a Nova Jerusalém. Sabemos que a sua decisão não foi fácil, mas não importa o nosso destino. A viagem será maravilhosa, com certeza. Muitos desafios teremos, grandes circulações. Mas, ao chegarmos no céu, a recompensa valerá a pena. Decolemos, então. Por favor, aperte o seu cinto neste momento e vamos juntos decolar para a Nova Jerusalém. Neste momento especial da nossa viagem, queremos convidar passageiros muito especiais para essa grande aventura. Com vocês, então, agora, nossa amiga Lívia. Olha, meu amiguinho, boa noite. Vamos receber também Leleco e Juju. Oi, e aí, criançada? Oi, gente, oi, Lívia? E aí, Juju? Vamos viajar! Que legal. Juju, Juju, a gente não pode viajar sem fazer uma coisa muito importante antes. O quê, Lele? A gente tem que pedir para o Papai do Céu acompanhar a gente. Verdade, verdade. Não pode sair sem, né? Então, vamos orar, amiguinhos? Vamos orar, vamos orar. Querido Papai do Céu, abençoe nossa jornada, abençoe essa viagem e nos guie bem até o nosso destino, que é o céu. Abençoe cada amiguinho e que nós possamos nos divertir muito juntos nessa viagem. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, mas olha só, meus amiguinhos, sem música a nossa viagem não tem graça. É verdade, Lívia. Fica desanimado, né? Vamos cantar. Vamos cantar. Olha, eu vou chamar meu amigo aqui, o tio Jacaré. Ô, tio Jacaré! Olá, criançada, tudo bem? E aí, tio Jacaré? Vamos cantar. Que live linda, que coisa bacana. Vamos todos louvar a Deus nesse momento. Crianças, vocês de casa, reúne toda a família. Chama a mãe, chama o papai e vamos todos louvar a Deus agora. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para o lado. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lado. Estou indo ver Jesus. Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lado. Estou indo ver Jesus. Vou fazer as minhas malas. Estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para o lado. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo para o lado. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lado. Estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Que legal! Amém! Como é bom louvar a Deus. Vamos cantar então mais uma? Vamos! Eu quero ver as crianças de casa cantando bem bonito com a família. E o Leleco aí. Vamos cantar! Vamos cantar! Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela, o céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo uma menina lendo, o seu irmão ali correndo, perto amigos, jogando bola, do outro lado, gente indo para a escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar. Pra sorrir e pra cantar, a vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar. Pra sorrir e pra cantar, eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo serve e orando a Deus, o jovem agradece. E mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo. Que sempre posso ajudar, que sempre posso ajudar, que sempre há razão para amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar. Pra sorrir e pra cantar, a vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar. Pra sorrir e pra cantar. Minha vida é uma viagem para o céu, estou feliz pois vão me encontrar. Amém! 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 E tem que postar nas redes sociais, tem que colocar! Hashtag Ministério Infantil taguá. Isso, tem mais um, tem mais um. Qual que é, Juju? Qual que é a outra? Minha Vida, uma viagem. Yeah! Postem, postem, solam os vídeos. Legal. Isso mesmo. Gente, eu acho que tem uns amigos especiais. É verdade, Juju, os amigos. Aqueles que vieram do lado do Havaí. Do Ula, 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 Ula. É a Simone, o Algoronha, o Algoronha, eita, a Algoronha tem que desviar. Nossa, que cícola. Que legal. Que bom estar aqui nesta viagem. Muito legal. Que legal ter vocês aqui. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Como é bom estar aqui. Este bate-papo, viajando com vocês. Mãe, estou triste. Porque está demorando muito chegar no céu. É um negócio de viajar, mas está demorando muito essa viagem. Por que tivemos que iniciar essa viagem mesmo, amor? Fica assim não, meu amiguinho. Fica assim não, cara. Ânimo, Álvaro. Ânimo. Já chega. Loguinho. A gente chega. Você vai ver. Falta pouco, meu amiguinho. Tá bom? Muito bem. Filho, eu vou te dizer. Tudo teve início lá, quando tudo era escuridão. Não existia nada. Eram só trevas. E aí Jesus é tão maravilhoso que ele resolveu fazer um mundo lindo e perfeito. E no primeiro dia... Olha, filho. Olha, crianças. No primeiro dia, ele fez a luz. No segundo dia, ele fez o ar. No terceiro dia, ele fez todas as frutas gostosas que vocês gostam de comer. Eu gosto de frutas. Você gosta, filho? Eu também. Ele fez toda a graminha verdinha, todas as plantas. Ah, e sabe mais o que ele fez no quarto dia? O quê? Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Nossa, é? É lindo, Luísa. Ele viu que ainda faltava coisa. E sabe o que ele fez no quinto dia? Ai, calha, calha. Ele fez, olha, lá no céu muitos pássaros, muitos pássaros, todos os animais que voam. Ele fez. E ele fez todos os animais da água encher, os oceanos, os rios. Ele colocou o animal em todo lugar. E no sexto e último dia, sabe o que ele fez, filho? Olha aqui. Olha aqui. Ele fez, sabe o quê? Ele fez o homem, a mulher e todos os animais assim da terra, os animais terrestres. Que lindo. E no sétimo dia, sabe o quê que ele fez? O quê? Assim, ó. Descansou. Porque ele estava cansado, não. Para nos dar o exemplo que este dia é santo e precisamos repousar e fazer coisas sagradas num dia sagrado. domina a gente. Ah, gente. Mas ele disse uma coisa. O quê? Ele disse para o homem e para a mulher que eles podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores que ele fez. Somente de uma ele não poderia. Sabe qual? A do conhecimento do bem e do mal. Mas algo terrível aconteceu. O homem desobedeceu. Ele comeu do fruto e o pecado separou o homem de Deus. Que triste. Ah, não. Muito triste. Muito. Álvaro, olha, peraí, eu tenho uma coisa, olha só, para explicar direitinho para você, eu tenho aqui conosco na nossa viagem uma passageira. Ela vai te contar tudo o que aconteceu. E também vai contar para você o que aconteceu depois, antes e depois. Bom, olha que sique, ela é a Valkyria e ela vem lá de Paris. Cadê a Valkyria? Você é Valkyria? Ela é Valkyria e ela vem de Paris. Oi, Valkyria. Eu quero falar como ela é poderosa. Bom voyage. Oi, tudo bem? Oi, Está desligado? Oi, Dó. Oi, Oi, Valkyria. Oi, Valkyria. Oi, Você está muito chique, viu? Ah, eu vim lá de Paris. Nossa. Eu acabei de chegar do aeroporto e vim direto para cá. É muito chique. Porque eu tinha que explicar algumas coisas para o nosso coleguinha Álvaro. Como a tia Simone falou, Deus criou o mundo e durante a criação do mundo, ele criou também o homem e a mulher. Ele criou Adão e Eva e ele criou um lugar muito especial para eles morarem. Ele criou o Jardim do Éden e o Jardim do Éden era um lugar lindo, perfeito, maravilhoso. Só que no meio de lá, né, Tia Simone, que você falou, tinha uma árvore bem grande no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que dessa árvore tinha um fruto que era o único fruto que eles não poderiam comer. Olha. Eles podiam comer de qualquer fruto, sabia, Álvaro? E tinha um monte, né? Tinha um monte de árvores num jardim. Só que aquela árvore não era para comer. Deus falou, você não pode comer o fruto dessa árvore. Não. Se não, o que vai acontecer, Álvaro? O que vai acontecer com eles, será? Eles morreriam. Eles morreriam. Que triste. Só que a Eva, curiosa, chegou pertinho dessa árvore e quando ela chegou perto, tinha uma coisa lá na árvore. O que tinha? O que tinha uma? Quem sabe? Você sabe, Lívia? Eu sei. Eu acho que... Era uma serpente? Era uma serpente. Uma cobra. Uma cobra bem grande, linda. Ela é uma cobra, né? Ela falava. Era uma cobra que falava e ela falava. Cobra fala? Essa cobra falava. E a cobra falou assim para a Eva, você tem que comer desse fruto para você ficar mais inteligente, mais esperto, para você ter mais poder do que Deus. Ah, mas não era mais poderoso e mais inteligente. Mas era mentira, né? Era verdade, Lívia? Não. Não, não. Não, era verdade. Ela estava enganando a Eva. Só que aí, a Eva caiu na conversa da serpente. Antes, Adão e Eva, está vendo esse copo aqui? Essa água está limpa ou está suja? Está limpa. Está limpinha, está transparente, né? Está limpa, está limpinha. Quando Deus criou o mundo, o coração do homem era assim, de Adão e Eva, era limpinho, transparentes, sem mancha nenhuma. Só que quando a Eva e Adão também depois desobedeceu o que Deus tinha pedido, mandado eles fazerem, eles foram lá e comeram o fruto da árvore do bem e do mal. Ah, não! Não acredito. Sabe o que aconteceu depois disso? O que? O pecado entrou no mundo e, ó, nossa! O mundo ficou quinto e sujo. Ficou como, Juju e Laleco? Ficou sujo. Ficou sujo, todo manchado. Ficou tudo. Aí, ó, o coração da humanidade, do ser humano, das pessoas, se tornaram sujos, cheios de mancha. Que dente! Começaram essa viagem que a gente está até hoje, sabe, Álvaro? A gente está nessa viagem aqui, ó. Tem ruiz. Com o mundo cheio, com a humanidade, com o coração. Cheio de pecado. Cheio de pecado. Que triste, por causa disso tudo tivemos. Será que pode limpar? A gente vai descobrir daqui a pouco. Quem será? Que triste, por causa disso tudo tivemos que iniciar essa viagem. Nessa viagem não tem momentos bons. Tem momentos tristes também. Chuju. Você está vendo isso? É um anjo. É um anjo. É um anjo. É um anjo. Eu estou emocionado. Chuju, eu estou emocionado. Será que eu estou enxergando direito? Um anjo. Álvaro, não fique triste. Tenha esperança. Olha, Deus, Ele é tão bondoso, que Ele bolou um plano. O plano da salvação. A humanidade agora terá uma nova oportunidade. E esse plano, Ele limpará o pecado de todos. E todo mundo terá uma nova oportunidade de ir para o céu. Morar com Jesus. Que legal! Que legal! Que bom! Está vendo, Álvaro? Assim como o anjo falou, só uma pessoa tem o poder de limpar o coração do homem. De tirar o pecado do mundo. Deixar o nosso coração limpo, sem pecado. A humanidade sem pecado. E é o plano da salvação. Só Ele pode nos salvar. E só Ele pode limpar o nosso coração. Olha aqui. Olha! O nosso coração estava sujo. Só que Jesus tem... Ó, Jesus pode deixar o nosso coração limpinho, sem pecado, né? Sem tristeza, sem dor e sem noxa. Ai, está bem! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Nossa, que poder! Então, tenham esperança. Todos vocês poderão ir para o céu. Eba! Eba! Tchau, gente! Deixa eu voltar que eu tenho que viajar de novo. Tchau, 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 tchau! Filho, eu percebi que você está muito ansioso para saber quais são os passos para chegar ao céu e qual o detalhe, assim, deste plano da salvação, não é mesmo? Sim, irmão, eu quero saber tudo sobre esse plano e voltar logo para os braços de Jesus. Isso eu sei, eu sei como é que faz, eu sei os passos, eu sei tudinho, eu sei. Fala pra gente! É, eu sei. Ô, Álvaro, por exemplo, você já tomou banho hoje? Você está cheiroso? Eu tenho certeza que está cheiroso. Eu também estou cheiroso. Eu tenho certeza. Ai, eu estou sentindo um cheiro muito gostoso. É, eu sei, mas, Juju, eu não estou cheiroso. É você? Eu que estou cheiroso, você viu? Eu estou cheiroso. Eu tenho certeza que as crianças em casa também estão tudo cheirosas, que as crianças dessa igreja são tudo cheirosas. É sempre muito cheirosas, né? Então, você viu? Como eu estou cheiroso, eu vou para o céu. Hã? É, eu estou cheiroso. Quem está cheiroso vai para o céu. É. E que? Ai, ai, ai. Você está de brincadeira, né, Leleco? Não, é sério. Eu estou cheiroso. É porque eu estou cheirosinho. Eu estou cheirosinho, não estou? Não estou? Não, está cheiroso. Mas, você acha que você vai para o céu porque você está cheiroso? É, não é não? Não. Ah, tá. Ah, sim. Não, então, tá. Eu já sei. Tem outro jeito, outro jeito. E peraí que eu vou ali rapidinho e já volto, tá? Não, não. Onde você vai? Você vai abandonar nossa programação? Não, não. É rapidinho. É só para buscar meu passaporte. Passaporte? É, o passaporte. Para ir para o céu, eu tenho que pegar o avião, eu tenho que ter o passaporte. É, não é? Não, não. Deixa eu te falar, Leleco. Deixa eu te falar. Mas eu já tenho o passaporte. Você não pode ir para o céu de avião. Ah, não? Ah, é verdade, Ju. É verdade. Como é que vai para o céu de avião, né? Tem que ser de foguete. De foguete vai. Ah. Né? De foguete, de foguete, de foguete. Ai, ai, ai. Não, não. Não é, não? Ai, olha, você não entendeu nada, Leleco. Presta atenção. Para a gente ir para o céu, sabe o que a gente precisa? A gente precisa estar preparado. Entendeu? É tipo na escola. Quando você vai fazer uma prova, você não tem que se preparar para tirar boas notas? Para o céu é a mesma coisa, a gente tem que se preparar. Ah, tá. Agora eu entendi, Juju. Agora eu entendi. Ufa, tem que ir. Então, então eu estou preparado já. Que bom. Sabe por quê? Porque eu estudo na melhor escola que tem, na escola adventista. E eu só tiro nota boa na escola, então eu estou preparado. Já pode ir para o céu, já. Vamos para o céu. Ai, 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 gente. Está difícil. Está difícil. Alguém está falando coisa errada para o Leleco. Uai, mas... Quem é que está falando isso para você, Leleco? Quem é que está dizendo essas coisas para você? Dizendo que para ir para o céu, você tem que estar cheirosão, você vai de avião, você precisa tirar boas notas. Quem foi que disse isso para você? Ninguém falou nada. Eu que aprendi sozinho, myself, comigo mesmo. Eu mesmo, sozinho. Autodidatas. Dá para? Você só está falando bobagens. É? É. Mas então me explica, Jujô, porque eu quero aprender. Como é que faz? Quem vai explicar para a gente, para as crianças que estão em casa, presta atenção, Álvaro. A Lívia vai explicar tudinho. E você também é. Ah, Lívia. Lívia, então explica, Lívia, como é que é. Olha só, eu vou explicar para vocês. E eu vou pedir a sua ajuda, meu amiguinho, Álvaro. Você pode me ajudar? Sim. Eu trouxe a minha mala. Levanta a minha mala, Álvaro, para as crianças verem. Olha a minha mala. Agora, eu vou te pedir um favor. Você deita a mala no chão e abre ela, porque eu tenho uma coisa especial aí dentro. É, eu vou explicar, viu? Viu, meus amiguinhos? Eu vou explicar para vocês o plano da salvação. Você está vendo um livro colorido, bonito aí? Pega esse livro. Álvaro, você gosta de cores? É, eu vou explicar para você o plano da salvação com a ajuda das cores, combinado? E com a sua ajuda também. Olha só, eu vou pedir para você ir abrindo as páginas na medida que eu vou falar. Você pode abrir a primeira aí. Você está vendo essa cor linda, esse amarelão? É o céu, sabia? Só que não é o céu que a gente vê, porque o céu que a gente vê é azul, não é, pessoal? Bom, esse céu amarelo aí, é o céu que Jesus está preparando para mim e para vocês. Olha, lá no céu vai ser tudo de ouro, de cristal. E é por isso que o céu foi representado pela cor amarela. Legal, não é? Lá a gente vai ter muito ouro, muita coisa bonita, mas espera aí. Você sabia que lá no céu não pode entrar pecado? Não pode. Abre a próxima página para você ver. A cor escura, ela representa o pecado, sabia o Lilego? É mesmo, é o escuro, né? Não pode, não pode entrar pecado lá e agora. Não, não pode. E o nosso mundo aqui, a gente vive em pecado, como é que vai fazer? Tem que limpar. Pois é, e olha, Deus, ele pensou no plano. Sabe qual foi o plano? Qual, qual? Abre a próxima página. Sabe a cor vermelha? Ela representa a salvação. Salvação. E sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo e morreu. Ele pagou o preço do pecado com o sangue dele. Ele morreu por nós. Morreu por nós. Quanto amor. E aí agora, a gente pode pedir para Jesus conversar com ele, pedir para ele perdoar os nossos pecados. Sabe o que ele pode fazer por você, por mim e por todas as crianças? O que, Lívia? Conta. Ele pode transformar o nosso coração, deixar ele puro. Eu quero. Abre a próxima página. Eu quero. Eu quero. Que bom. Só Deus pode tornar o nosso coração sujo e manchado num coração limpo. Verdade. Branquinho como a neve. Você tá vendo aí que legal? Ah, só. Entendeu agora? Agora eu entendi, Lívia. Agora eu entendi. Viu só que não acabou aí não, viu? Agora eu vou fazer tudo direitinho. A Lívia fez essa brisa demais. Ela explicou tudo direitinho. É? Meu Deus, mas não terminou não. Ainda faltou uma coisa muito importante. O que é? Bom, abre a próxima página. Nós temos a cor verde. Sabe o que a cor verde significa? Olha só. Uma plantinha, por exemplo. Lá na natureza. Ela é verde, não é? Pois é. Ela precisa do sol. Ela precisa da água pra ela crescer e ficar forte, não é? O verde representa, sabe o quê? A nossa vida espiritual. A gente precisa do nosso Senhor Jesus pra ficar sempre forte na nossa vida espiritual. Sabe como é que a gente consegue isso? Orando. Quando você tá orando, você tá conversando com Deus. É verdade. Agora, quando você tá lendo a Bíblia, é Deus que tá conversando com você. E com você também. A gente pode conversar com Deus. Pois é. Então, você não pode deixar de sempre conversar com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Muito bem. Isso mesmo. Você entendeu? Eu espero que você tenha aprendido, seu Leleco. Ah, sim. Agora entendi, Juju. Entendi. Entendeu o plano da salvação, mas tem mais um detalhe. Olha só. A gente precisa seguir alguns passos pra gente ir pro céu. Eu vou te pedir, pega aqui o primeiro passo que a gente precisa pra ir pro céu. Só o primeiro. Mostra pras crianças. Pra você ir pro céu, você tem que primeiro dar o passo de fé. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus. Sabe qual é o segundo passo? Qual? Qual? Você precisa aceitar que Ele existe, que Ele veio, morreu por mim e por você. E que Ele nos perdoa. Viu? Esse é o segundo passo. Coloca lá pra gente ir pra nossa, lá pro céu. Mas tem mais. A gente precisa da oração. É o nosso comunicação com Deus. Esse é o próximo passo. Pode colocar lá o próximo passo. Só que ainda você precisa do batismo. Sabia? É, você precisa ser batizado. Pode colocar mais esse passo lá. Quando a gente batiza, a gente entrega a nossa vida pra Deus. Mas a gente precisa seguir e obedecer as leis de Deus. Elas são importantes. Muito importantes. Exatamente. Nossa, quantos passos a gente precisa. Mas falta pouco. Porque se você é obediente às leis de Deus, você fica mais perto do céu. É verdade. Essa é mais um passo. Só que não adianta, pessoal. Não adianta você fazer tudo isso e você guardar só pra você. Não adianta. Você precisa falar pras pessoas. Falar. Precisa pregar. Testemunhar. Para que outras pessoas também possam ir para o céu. É verdade. Para os seus amigos da escola. Exatamente. Para a sua família. É. E falta mais um. E esse é especial. O que mais? Então conta, conta. A adoração. Quando a gente canta. Quando a gente vem à igreja. Quando a gente ora. A gente está adorando a Deus. Fazendo tudo isso. A gente vai chegar no céu. Que legal. Legal, não é? Muito bom. Isso mesmo. Você entendeu? Está entendido agora. Muito bem. Muito legal. Pode fechar a minha mala aí. Porque esses são os passos. Para a gente ir para o céu. E esse é o plano que Deus criou na mente dele. Para nos salvar do pecado. Muito bom, Lívia. Com os passos ficou mais fácil. Ficou mais fácil entender. Muito obrigada por essa explicação. Agora entendi tudinho. Muito bom. Que bom. Que bom que você entendeu. Crianças. A gente está aqui esperando as fotos. Os vídeos. As fotos. Os vídeos. Mandem, mandem, mandem. Queremos interagir com vocês. Ver como vocês estão bonitos. Hashtag Ministério Infantil Taguá. Não esquece. Hashtag Minha Vida Uma Viagem. Uhul. A gente está aguardando. E eu quero ver todas, viu? Vou ver todinho. Eu também. E aí, filho? Depois desta explicação maravilhosa, você ainda tem alguma dúvida? Pensando bem, eu quero saber tudo sobre a lei que essa Lívia falou. Você quer saber tudo sobre a lei? Ah, a lei. Lei. Eu sei. Não, na verdade, eu conheço um cara. Nossa, o cara manja de lei, viu? Ele sabe tudo. Ele é tipo um professor de direito. Ele sabe tudo. É o Moisés. Chega aí, Moisés. Ô, Moisés. Chega aí, meu brother. Eu quero ver. Aí, Moisés. Isso aí, Moisés. Ele sabe de lei. Tudo bem? Boa noite. Sim. Eu tive o privilégio de receber a lei diretamente de Deus. E ele escreveu com os seus dedos. Essa lei é o manual. É a norma. É aquilo que vai dizer, Álvaro, o que você deve e o que você não deve fazer. Entendi. Esta lei é que vai te acompanhar. E essa lei que vai te fazer ir para Jerusalém. É um dos passos, né? Para Nova Jerusalém. São os passos. É, viu? Eu falei muito importante. E tem uma amiga minha, uma princesa holandesa. Princesa! Uau! Que vai exemplificar. Vai dizer algo para a gente agora sobre a lei. Olá, Moisés. Oi, princesa. Tudo bem? Oi, princesa. Oi, princesa. Oi, princesa. Oi, lelê. Oi, Juju. Oi, lelê. Tudo bem? Bem. Gente, oi vocês em casa. Vocês estão bem? Olha só. Eu vim da Holanda. Eita. Nossa, muito chique. Vocês estão me vendo bonita? Vocês estão achando que eu estou bonita? Tem outros probleminhas, mais ou menos. Eu não queria te contar, não. O rosto dela está sujo. O meu vestido? O rosto dela está sujo. O seu rosto está sujo. O seu rosto está sujo. No nariz? Que vergonha. Aqui? Não, não. Dos lados. Ai, meu Deus. Ai, que vergonha. Está tudo sujo. Ai, cadê a minha mala? Ai, vem cá. Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui que pode me ajudar. Meu Deus. Deixe-me ver aqui se eu consigo achar algo. Está muito feio? Está muito feio. Estou tão bonitinho. Eu me arrumei tão bonitinho. Ai, meu Deus. O que é isso? Vocês estão vendo, crianças? Sim. Ai, eu não estou tão legal assim. Está mesmo, não. Não, não. Olha só. Isso me lembrou de um detalhe. O quê? O quê? Nós. Esse. Essas manchinhas feias que estão aqui no meu rostinho. São manchas do pecado. É. Que pena. O pecado vem na nossa vida, sabia? E ele deixa manchas profundas no nosso coração. Sabiam disso? Sabiam disso? Não, deixa de diferença. Vocês aí em casa, vocês sabiam disso? Que o pecado nos deixa com manchas. Vocês sabem quem pode limpar essas manchas? Quem? 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 Quem sabe o que é isso? A lei? A lei de Deus. A lei. De Deus, Alvaro. A lei. Muito bem. Muito bem. Olha, Lívia. Aqui é a lei de Deus. Então, eu acho que ela vai me limpar. O que vocês acham? Será? Eu acho que vai. Não sei, não sei. Será? Eu acho, sabe, Juju? Sabe, Leleco? Eu acho que ela serve como um espelho, né? E vai ver tudo o que está acontecendo aqui. Todas as minhas manchinhas. Então, eu tenho uma ótima ideia. O que? O que você vai fazer? Me aguardem. Eu vou me limpar. Se você limpar... Presta atenção. Limpou. Ih, está sujão ainda. Ah, não limpou. Não, não limpou, não. Peraí, eu vou esfregar com um pouquinho mais de força. Vai lá. Forte, forte. Limpou. Ih, vai dar a pena. Não, não, não. Limpou. Sinto muito. Sabe o que é, gente? Essa lei de Deus, ela serve como espelho para a gente. Sabia? Sabia disso, criança? Sabia? Que interessante. O espelho não limpa, né? Ele só mostra. Isso mesmo, Leleco. A lei de Deus, ela não limpa. Ela mostra o pecado. A nossa sujeira. Onde é isso, Juju? Ela mostra a nossa sujeira. Onde é que está o nosso pecado? Agora, quem sabe como é que pode limpar esses pecados, essas manchinhas que eu tenho aqui? Alguém sabe me dizer? Você sabe? Você sabe, Leleco? Sei não, sei não. Como? Eu acho que eu sei. Você sabe? Mas eu vou deixar você explicar. Pode explicar. Olha só. Muito obrigada, Lívia. Essa é a água pura. Essa é a água pura que representa Jesus. Ele pode nos limpar. Ele pode nos limpar. Ele fez um grande sacrifício lá na cruz, quando ele morreu para nos salvar. Através desse grande gesto, tão lindo que o Papai do Céu fez, nós podemos nos limpar de todas as nossas manchinhas do pecado. Ai, que bom. Mas vocês acham que isso é um processo fácil? Eu acho que não. Ele não é. Ele não é. É tão difícil a gente deixar o pecado, não é? Ai, de repente, aquele videogame violento. É difícil de deixar. Você vê isso, Álvaro? De vez em quando. Eu também, eu também. Eu sei, amor. É difícil de deixar. É difícil. É difícil. E vocês também? Você também, Juju? Não, eu não gosto de violência, não. Eu não gosto, não. Eu também não. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Não pode, Leleco. Não. E falar mentiras? Também não. Eu já aprendi essa lição. Agora eu não falo mais, não. É mesmo? Será que é difícil limpar o pecado? Leleco. Ó. Quem é que limpa o meu pecado? Esse é o meu caso também. Eu vou falar, só que desde já parei. É mesmo? Parabéns. Olha, eu acho que está limpando. A fazer o que é certo. Olha. Ele limpa todo o nosso pecado. Você acha que está saindo, gente? Está saindo. Agora está ficando bonitinha. Agora está ficando limpinha. Ah, eu estou ficando uma menina de Jesus. Olha. Que legal. Limpa de novo. Limpa de novo. Olha aqui. Limpinha. Agora eu estou limpa? Mais um pouquinho. Tá, mas tem mais um pouquinho aqui em cima do rostinho. Mais um menos. Mais eu preciso mais buscar a Jesus. Todas as vezes que eu busco o meu Jesus e peço auxílio para ele. Para que ele me limpe. Para que ele tire todo o meu pecado. Toda a minha vontade de fazer algo que é ruim. As coisas vão se limpando. Vocês acham que está melhor? Eu estou limpinha? Está melhor. Agora sim. Está melhor. Agora está bonita. Como você está bonita. Olha no espelho. Eu vou dar uma olhada no meu espelho. Cadê o meu espelho, gente? Ai, meu Deus. Está aqui. Olha. Olha, já limpou bastante. Já limpou. Já mais um pouquinho. Aquela palavra feia que eu falei. Eita. Pode. Meu Deus. Eu vou limpar aqui mais um pouquinho. Talvez foi aquele dia que eu desobedeci a mamãe. Pode ser. Pode ser. E tudo isso mancha, né? Não pode. Não mancha. E aí, quando eu vou limpando e eu vou pedindo o auxílio do meu papai do céu, eu vou ficando com o rosto limpinho. Então, gente, vocês aí de casa, viu, amiguinhos? Se vocês querem ficar limpinhos, sem nenhuma mancha feiosa do pecado, vamos pedir a Jesus que nos limpe, não é verdade? De verdade. Ah, que bom. Agora eu estou feliz, porque eu estou limpinha de novo. E vocês gostaram? Papai do céu é muito bom. Papai do céu é muito bom, né, gente? Muito bom. Eu estou feliz. E olha, depois dessas descobertas, sob a lei de Deus, eu lembrei aqui na minha cabecinha de uma música que fala justamente sobre isso. Você acredita? É mesmo? Que legal. E eu vou convidar de novo os meus amigos para cantar. Ai, que legal. Música. Música. Música é muito bom. Espero que todos tenham aprendido em casa, viu? Obedecer é importante. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Música. Jesus falou que se eu sou amigo dele, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A Bíblia ensina que eu preciso honrar meus pais, eu vou obedecer. Eu vou. Eu vou. Se eu quero ser um filho abençoado, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Eu sou um filho inteligente. Eu sou um filho inteligente, eu sou um obediente. Eu provo meu amor. E tudo que Jesus me diz eu sigo fielmente. Eu amo meu Senhor. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. E você, Álvaro, você vai? Obedecer. Amém. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Você gostou, né? Da música? Nossa. É, precisamos obedecer. Olha como ela está triste. Que tristeza. O que aconteceu? O que será que aconteceu com ela? Cuidadinha. O que foi, minha amiga? Quanta tristeza. Como podemos te ajudar? Senta aqui com a gente. Senta. Estou tão triste. Fica assim, não. Tadinha dela. Estou muito cansada desta viagem rumo ao céu. Muito triste, Elívia. Ah, não fica assim, amiga. Fica triste, não. Não fica assim. Eu sei como é que estar assim. Eu estava assim antes. É muita dor, Álvaro, que eu estou sentindo. Eu sei. Muitas pessoas também estão sentindo muita dor, tia Simone. Tem gente doente, tem gente morrendo. É tanta tristeza nesse mundo. Olha o tanto de gente pegando essa doença triste, o coronavírus. Verdade. A gente tem motivo para ficar triste, não tem? Ai, é verdade. Eu estou triste também. Eu sei a pessoa certinha para te ajudar agora. Sério? Ai, que legal. Ela é uma mulher que ela presenciou bem de pertinho o maior sofrimento do universo. Que foi o sofrimento de Jesus quando morreu na cruz por nós. Conforte-nos, Maria. Maria. Olá, crianças. Oi, Maria. Olá, Álvaro. Eu estou vendo que o desânimo e a tristeza está tomando o coração de vocês. Muito. Eu vi muito sofrimento. Fica sem eu. Eu vi o sofrimento do meu filho. Durante a sua viagem aqui pela terra, ele enfrentou muitas turbulências. Era muito pesado carregar o pecado de cada um de nós. Nossa, eu imagino. Muitas vezes, Jesus se sentia sem forças. Ele se sentia triste, desanimado. Mas sabe o que ele fazia, crianças? O quê? Ele buscava força na oração. A oração nos dá poder. Muito importante. Verdade. Orar. Ele orava a Deus. Exatamente. Ele orava a Deus. E ele sentia o poder que Deus podia dar. E ele se sentia fortalecido, confortado, através da oração. E nós, crianças, quando estamos tristes, quando estamos desanimados, devemos orar. E eu tenho certeza que eu posso orar com você. E você vai se sentir confortada. Você quer vir orar comigo? Eu aceito. Eu vou ficar feliz. Com certeza. A oração vai nos dar poder. Vai te ajudar. Tchau, amiguinhos. Vai ser muito bom. Você vai ficar muito feliz. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Ai. Sabe, Lileco. Lembra daquela música que a gente ouve na igreja? Aquela que fala sobre o amor de Jesus por nós? Eu acho que eu lembro sim, Juju. Eu lembro. Eu estou emocionada. O nome dela. Por que me amou assim? Ih, é milhado. Olha, você sabia que eu já vi o Tio Jacaré tocando e cantando essa música? Tio Jacaré. Vamos chamar ele de novo. Álvaro, chama ele lá. Eu vou lá chamar. Eu vou lá. Eu vou lá. Venho, venho. Oba. Vamos cantar. Vem, Tio Jacaré. Por que me amou assim? Ai. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz Muita gente se reuniu para ver Jesus Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer Ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer Por que me amou assim? Por que me amou dando assim? Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou até o fim De repente o céu escureceu e a terra tremeu As pessoas viram que ele era o filho de Deus Enquanto estava ali sofrendo Jesus declarou Que tudo estava terminado A força do pecado acabou Ele conseguiu Ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu A missão cumpriu Derrotou o mal E agora as pessoas Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E no poder da cruz Por que me amou tanto assim? Jesus se entregou pra morrer por mim Pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou até o fim Na cruz Jesus me amou até o fim Que música linda filho Linda mesmo Olha crianças Que é graças a esse amor Que temos a oportunidade Que temos a oportunidade de morar no céu com Jesus E sair deste mundo de tristeza Como eu quero morar no céu Ai eu também Mas mãe nem todos querem morar no céu Meu colega Pedro Numa aula de religião na escola Ele disse que ele não quer ir pro céu Ele não acredita nesse céu Ai Ele disse que Eu quero muito que ele vá O que eu faço para que ele mude de ideia Ai filho Você pode falar das maravilhas que tem no céu Pode falar também Das coisas ruins que tem no céu E que eles não vão querer encontrar Então eles vão ficar felizes Ele vai ficar feliz Mas eu tive uma ideia Eu vou chamar aqui dois grandes homens Que eles já moram no céu Sabia crianças? Eles moram no céu E eles vão contar um pouquinho Da experiência deles De como é morar lá Tudo bom? Oi Tudo bem O meu nome é Enoque Oi Enoque E eu vim falar que lá no céu Não tem coisas ruins tia Simone Não tem Álvaro você vai falar para o Pedro assim ó O céu é tão fantástico Tão fantástico As ruas são todas feitas de ouro É muito legal O seu nome O da tia Simone E do Pedro Vão estar escritos No livro da vida E a árvore da vida A árvore da vida A gente vai poder Vocês vão poder comer E viver para sempre O céu vai ser maravilhoso Não é mesmo Moisés? Ahá Você trocou o nome É Elias Bom Mas no céu não tem tudo Existem coisas que não existem no céu Você sabia disso? No céu não há pecado Não há noite E também não há sol Porque lá A própria presença de Jesus Irá iluminar Toda a cidade Lá Nós também não iremos mais chorar de dor Não ficaremos doentes E será tudo bom Então Até o que não tem no céu É bom Bom Álvaro Eu imagino que com Esse nosso breve relato Você consiga Chegar para o seu amigo E dizer assim Olha Pedro Tem coisa que tem no céu E é bom E o que não tem no céu É melhor ainda Porque não tem coisa ruim no céu Eu acho que a gente ajudou vocês Obrigada 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 Viu filho Conta tudo isso para o Pedro E eu tenho certeza Que ele vai querer sim morar no céu É Queridos Olha Olha Foi muito bom Bater esse papo com vocês Gostamos de estar com vocês aqui Ai foi muito bom Foi legal Foi demais Foi muito bom Nós precisamos descansar um pouco É descansar né Depois a gente volta Tá bom Tá bom Tchau Até daqui a pouco Até daqui a pouco Tchau Até daqui a pouco Tchau Vocês ouviram Lá no céu Nós vamos ter coroa Uma coroa de ouro Que legal Que legal Nós também vamos ganhar uma veste branca Igual eles receberam Uma veste branca Uma veste bonita Que legal O Juju Sabe o que a gente vai fazer também lá no céu? O que? O que? Nós vamos fazer a nossa refeição com Cristo Que coisa mais gostosa Deve ser bom demais Eita Enorme Preparada pra nós Vai ser muito legal Vai ser maravilhoso Vai ser ótimo Gente Agora vocês aí de casa Vem uma parte muito legal Muito divertida agora É A gente vai fazer uma caça ao tesouro É Tá tudo preparado Tá tudo preparado Não esqueçam de tirar foto Isso mesmo E fazer videozinho E postar na rede social Isso mesmo A hashtag Minha vida Uma viagem E olha só Nós queremos muita animação Vocês terão 15 minutos Pra chegar até o tesouro Eu sei que vocês vão ser rápidos E vão conseguir Depois A gente vai voltar E participar De uma grande ceia E mais Vestidos de branco hein Então corre Pega o seu estol Sua toalha branca Aquela camiseta Usa sua criatividade Vamos lá Vamos lá gente Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Começou Guerreiro Guerreiro Quatro Quatro Mas Golias nem consegue imaginar quem é que está vindo aí Um pastor de ovelhas, tocador de arpa, o seu nome é Davi Ele vem se aproximando, é pequeno, nem tem tamanho Na mão tem um casado e somente cinco pedras Mas no coração bem forte bate a certeza Com Deus eu posso vencer Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante Com Deus eu posso vencer Eu sou tão pequeno, mas meu Deus me faz gigante Uma, duas, três, quatro, cinco pedras Davi pegou lá no riachinho Orou e então a funda ele girou Assim o rapazinho, o gigante derrubou Com Deus eu posso vencer Com Deus eu posso vencer Com Deus eu posso vencer Eu sou tão pequeno, mas meu Deus é tão gigante Com Deus eu posso vencer Com Deus eu posso vencer Com Deus eu posso vencer Eu sou tão pequeno, mas meu Deus é tão gigante Amém Será que alguém já achou? Eu acho que ainda tem gente procurando aí Quem ainda tá procurando? Quem já achou? Vamos falando aí, pessoal Enquanto isso a gente vai cantar mais uma música, tá? Vamos continuar nesse clima de uma vida A minha vida é uma viagem? Vamos lá, mais uma música Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão Eu coloco a minha vida Eu coloco a minha Bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para lá Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão Aventura e diversão Aventura e diversão Aventura e diversão Eu coloco a minha Bíblia Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para lá Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Amém Vamos mais uma música? Eu acho que ainda tem gente procurando o tesouro aí, não é? Eu também acho, viu? Acho que não foi todo mundo que encontrou ainda não Vamos mais um, tio Jacaré Será que a família toda está procurando juntos? Será que está todo mundo junto procurando? O vovô, a vovó, a mamãe Tem que estar todo mundo ajudando, viu? Dá pra gente cantar mais uma A vida é tão boa, pode ser? Vamos cantar Quem já encontrou o tesouro, continua aqui cantando com a gente, tá bom? Quem já encontrou o tesouro, levanta o dedinho aí Isso, não vira ninguém, vamos lá Eu abro a minha janela Eu vejo tanta coisa bela O céu, o sol, os passarinhos Um casal idoso bem juntinho Eu vejo uma menina lendo E seu irmão ali correndo Eu perto, amigos, jogando bola Do outro lado, gente, indo pra escola A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar A vida é tão boa Eu não estou aqui à toa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Eu abro a minha janela E vejo tanta coisa bela Família rindo Fazendo selfie E orando a Deus O jovem agradece E mesmo quando estou sofrendo Com Deus, com Deus Com Deus, então, vou entendendo Que sempre posso ajudar Que sempre posso ajudar Que sempre há razão Eu não estou aqui à toa Eu não estou aqui à toa Estou aqui para amar Pra sorrir e pra cantar Oh, 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 oh Minha vida é uma viagem para o céu Sou feliz porque vou me encontrar com meu Deus Amém E aí, crianças, já acharam? Eu estou aqui na expectativa para ver quem vai achar primeiro É isso mesmo? Vocês sabiam que o céu é um lindo lugar? E todos nós vamos pra lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Deus Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá Atenção E aí, Juju? Leleco, você acha que as crianças conseguiram encontrar o tesouro? Ó, Juju, do jeito que essas crianças dessa igreja são tão inteligentes É, isso é verdade É, eu acho que já tá tudo na mão, já acharam tudo já Já encontraram, né, criança? Eu acho que já, já Agora E agora, Juju? O que? A gente vai participar de uma linda ceia, Leleco Vai ser muito boa Ah, uma santa ceia Que legal A gente vai imaginar que está no céu agora Vamos imaginar no céu Vai ser tão maravilhoso Vamos lá Vamos imaginar Vamos Como vai ser maravilhoso Participar de uma linda ceia, sim, lá no céu Com Jesus Sim, mamãe, eu quero muito participar da ceia com Jesus lá no céu E vocês? Esperamos vocês lá Este é o pão Ele simboliza o meu corpo Ele simboliza o meu corpo Vestido na cruz do calvário por cada um de vocês Participemos, nós vamos participar de uma linda ceia com Deus Participemos juntos Que ele se represente a cada dia em nossos corações A nossa salvação Amém Participemos agora, todos juntos Que ele se represente a cada um de vocês De uva, que representa o meu sangue. Pegue o seu suquinho aí, que está com você. Antes da gente participar, vamos orar? Te agradecemos, bondoso Deus, também por esse suco de uva que representa o sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado por esse sacrifício. Te agradecemos por Jesus. Amém. Participemos todos juntos agora. Agora nós vamos ter uma mensagem musical especial. Todos podem cantar conosco, tá? Todos podem cantar conosco. Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até no Japão Japão Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até na Bolívia Bolívia Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até na Espanha Espanha Todas as nações e tribos Povos, línguas vão dizer Aleluia ao rei que vem, meu Jesus Oh, 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 oh Todas as nações e tribos Povos, línguas vão dizer Aleluia ao rei que vem, meu Jesus Oh, oh, oh Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até na Angola 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 Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Eis que vem com as nuvens Todo olho verá Até no Brasil 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 Todas as nações e tribos Povos, línguas vão dizer Aleluia ao rei que vem, meu Jesus Oh, oh, oh Todas as nações e tribos Povos, línguas vão dizer Aleluia ao rei que vem, meu Jesus Aú, oh, oh, oh Todas as nações e tribos Povos, línguas vão dizer Aleluia ao rei que vem Queridos filhos Será uma alegria muito grande O dia que todos nós estaremos juntos Nas mansões celestiais Eu amo muito vocês E eu espero Cada um de vocês lá Não vai ser fácil Vai ter dias que serão difíceis Vocês vão chorar, vão sofrer Mas lembrem-se de uma coisa Eu estarei com vocês por todos os dias Eu morri na cruz para salvar a cada um de vocês Por favor, não desista A cada dia lute Espere Que logo logo Eu vou vir buscar vocês Para que a gente possa celebrar A grande santa ceia A grande festa Lá nos céus Te espero Ore comigo agora Querido Deus Querido Deus Muito obrigado Muito obrigado Por ter morrido na cruz do calvário Por cada um de nós Nós te agradecemos Por toda essa programação Te agradecemos Porque o Senhor foi conosco Seja com cada família Seja com cada criança Nos abençoe Que possamos entender Que a nossa viagem Ela está muito perto de acabar Porque o Senhor já está voltando Por favor, Senhor Nos abençoe Nos leve para as mansões celestiais E que possamos viver felizes para sempre Enquanto isso, Senhor Que possamos ser fortes E não desistir Porque Tudo isso que nós estamos passando Esses dias difíceis Eles irão acabar Permaneça conosco, Senhor Nos entregamos em Tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus Pois o céu é um lindo lugar Eu quero ir lá O céu é um lindo lugar Cheio de glória e amor Eu quero ver ao meu Jesus